Vamos falar de sono. Todo mundo sabe o quanto é perturbador ficar sem dormir, mas quais são os prejuízos que isso pode trazer para as nossas crianças e como é que a gente faz para ajudá-las? Sono, eu só dei valor real assim para o sono quando eu tive meu filho e eu passei meses sem dormir. E foi completamente enlouquecedor para mim essa experiência. Foi assim, das que eu tive na vida, uma das mais difíceis de verdade. Porque você ter o sono interrompido várias vezes por um dia, dois, dez, um mês é uma coisa. Agora, por vários meses, sem você conseguir fazer os ciclos completos, é desesperador. E essa é a realidade de muitas famílias de crianças autistas. Porque os artigos mostram e também a nossa experiência prática que a maioria das crianças autistas tem também transtorno do sono associado. E quando uma criança tem transtorno do sono, a família inteira também tem. Porque ninguém consegue dormir direito. Porque essa criança precisa, é dependente, é pequena, precisa dos pais que também acordam e que causa uma exaustão. E isso vai dificultar a vida da família e de todos que estão envolvidos. Além dessas questões comportamentais, por quê? Porque no dia seguinte essa criança vai estar menos disposta, esses pais vão estar menos dispostos a sentar e brincar alegremente, empolgadões com ela. Também vão estar com mais dificuldades para trabalhar. Tudo isso que a gente já sabe, né? Que é normal. Porque às vezes eu me culpava, eu estava ali na frente do meu filho, eu estudei, eu sei brincar, eu queria fazer aquilo, mas eu não conseguia, eu só estava tentando só acabar aquele dia, eu só estava tentando só por hoje ficar, respirar e ficar equilibrada, sabe? Porque isso é muito desesperador para muitos pais que querem fazer mais, mas que não conseguem porque não tem força, porque não tem energia. A criança no dia seguinte também não vai conseguir ficar bem na escola, não vai conseguir fazer, vai estar mais irritada, não vai conseguir dar o melhor do que ela pode. Além de todas essas questões comportamentais, um sono irregular sem completar os ciclos que ele precisa também vai trazer problemas no sistema imunológico dessa criança, ou seja, ela vai ficar mais doente do que se ela estivesse dormindo bem. Quando ela fica doente, mais uma vez, toda a rotina muda, ela fica mais irritada, a rotina da família e da casa toda muda, ela vai menos à escola, ela falta mais nas terapias, consequentemente, tem prejuízos na aprendizagem. A parte cognitiva, atenção, memória, também é prejudicada. Então, se uma criança não dorme, além de tudo isso, ela vai aprender menos do que as outras, mesmo que ela vá na escola, mesmo que ela vá nas terapias, ela vai absorver menos do que ela poderia. Então, o que a gente pode fazer? Algumas alternativas. Higiene do sono, que a gente sabe que hoje o maior vilão do sono são os eletrônicos, a luz emitida pelos tablets e pelos celulares e pela televisão, que precisam ser desligados pelo menos 30 minutos antes da hora da criança, que a criança costuma ir deitar. As luzes também devem ser diminuídas ao máximo no período da noite. Os eletrônicos tirados também de outros momentos do dia. Tenha certeza, quanto mais acesso eletrônico essa criança tiver, piora o sono dela também, porque acesso a esses eletrônicos também libera uma série de outros neurotransmissores, outros problemas lá dentro do cérebro que a gente não está enxergando. Então, uma criança que tem mais acesso a eletrônicos é uma criança que dorme pior. Se a criança tem transtorno do sono, tem que ser evitado ao máximo o uso de eletrônicos. Diminuição dessa luminosidade e tudo que a criança consegue relaxar, né? Banho e aquela rotina, previsibilidade, fazer sempre as mesmas coisas para que ela vá nos mesmos horários dormir. Esse é o principal da higiene do sono. E também temos associações, soluções que são associações medicamentosas. Então, algumas medicações que podem ajudar a criança a dormir melhor e, consequentemente, aproveitar no dia seguinte melhor os estímulos que vão favorecer o desenvolvimento dela. Se você acha que esse vídeo é importante, dá um joinha agora aqui embaixo para mim. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!